e é mais fácil acerte ovo quando tiver vai 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 a gente tem que bater nele bate bate aqui vamos 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 espadinha porra espadinha não quebra não aí corre vai 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 volta volta olha agora ele vai rodou piada ou não é não a gente tem que subir sabe ju sobe sobe e tem que subir nos treco lava 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 eu não tô entendendo nada eu escuto lá foi um garinhete que parece um roblox breaking in story e gente estamos aqui já tô com gui e é isso aí galera gente olha vocês estão vendo essa espadinha que é quase maior que eu e o gui é que eu comprei uma game pass galera é isso aí ó gente eu comprei nós aí eu e a julia a gente comprou uma game pass de dormir e a gente ganhar o dobro sim ganha 40 a gente esse revista slipper que daí é isso daí se daqui também a gente ganha mais mais dinheiro mas de mé mé não quis não e eu comprei the fighter galera gente vocês vão se surpreender gente eu já testei junto com isso aqui eu não estava ré que estamos agora estamos no caso a gente sempre quando a julia grava comigo a gente sempre vai um joguinho a mais é isso aí é isso aí gente julia tradutora de vídeos e divertidura mas é isso aí então se inscreve a capa aí vambora ui bora aqui ó gente o gui você não pode pular ah e galera eu e estamos com crianças e eu estou com a minha espadinha ou seja julinha paulada batatinha olha exatamente gente eu vou ficar aqui a defender defenda ó ó ó quem quer vir quem quer vir vem 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 cadê a gente eu sou o camilão camilão o que é olha aqui já temos um médico uma médica aqui gente nós a gente vai tentar zerar mas qual o final é do ovo a gente vai tentar o do ovo de páscoa gente é difícil aqui a ju quiser zerar mas a gente não conseguiu é o ovo voltou no normal e o outro veio com a juro é quebra caixa do ovo é peraí aí e aí e aí e aí voltamos é isso aí gente aqui ó estamos indo para a partida e como eu tinha tido a gente em off galera e eu quero que eu quero que eu vou procurar aqui usar as comidas né ah oi oi eu consigo dar reset não não o negócio aqui bugou eu como se pôs tu assim que foi o que foi deixa eu ver gente que que tá acontecendo só porque eu tô gravando ah cadê o povo daqui uma cara de novo meu deus ok peraí hoje a gente errou de gravação vambora de novo que vambora dois mil anos depois vai aqui mesmo vai aqui mesmo é isso aí estamos de volta gente é isso aí erro de gravação estamos de ô louco só três pessoas não vai é só três pessoas gente gente ai meu deus quatro pessoinhas gente aqui que quatro pessoas ah lascou 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 ah não tem mais tem cinco pessoas contando com nós dois gente é número de pessoas do marretão ah agora só tem quatro é galera pelo visto só vai ser nós 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 ae agora não ah tá ah tá nossa o moço nem terminando de falar o moço nem fala oi pra gente a gente tá aqui pegando dinheiro é pegando os din din eu vou catar o refrigerante primeiro ha catei mas se você catar o povo consegue também não consegue não achei o cofre de primeira boa que sortudo onde tá a chave do porão oi até aqui ó não a chave porão não pegar a coca eu sei mas onde tá a chave você sabe não sei procure brincadeira brincadeira caramba uau oh não pode falar ó aham bom dia bom dia bom dia galera nossa que soft né ok ok bilingüe ele ok vamos no verde de gosminha verde de gosminha aqui ó gente ó ó vamos aqui ó mais dinheiro mais money estou com 20 contas achei ah ui eu estou com 300 contas 300 nossa aqui você tá aí com um prazer não falar né brincadeira brincadeira ô gente você sabe como que consegue será que mas achou a chave eu achei só que tá como que entra ali gente tá muito escuro vocês sabem se alguém souber como entrar nos comentários a gente não sei não tem como não ué tem como ligar chuveiro uepa ah ó eu estou fazendo minhas necessidades ó assim do nada tem um frappé o o o sabe para onde eu tô indo hmm pro mercadinho do nada tá indo pro mercadinho galera falou valeu é quem é você não sei gente mas é isso aí você tá vestido de melancinha não sei não sei Open, tá aberto Ui Gente, eu tenho que ir até aqui Tá Gente Eu nunca vim aqui Ah Não, eu tava no mercadinho, não deu tempo de comprar nada Triste Tem que pegar uma mesinha agora Pera aí O Gui, você sabe como que consegue? Eu vou sentar aqui do lado do Gui, deixa ele dar sorte Ó, gente E agora? É, gente, eu conto aqui Não consegue nem ver a comida Não, Gui, o Gui vê pra mim Gui, o que tá acontecendo? Ai, Gui, o Gui tá comendo O gato vê, ó, sem zoe O gato sem zoe Não, ele tem zoinho de botão, ó Tem zoinho de botão Ó, galera Gente, aqui é o refrigerante Mas só tem criança, só tem um adulto A gente vai sentar no quarto da adulta É isso aí O Gui roubei seu lugar Abri a porta Gui sim, abriu a porta Open the door É uma entrega de pizzas 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 I love pizzas Olha aqui, meu pedaço de pizza Olha, vamos ver qual que é o maior Vamos ver qual que é o maior Mesmo tamanho Mesmo tamanho O que você ganhou, você ganha Brincadeira Deu bom demais A gente A gente é cabeçudo, gente Principalmente O Gui não fala de vontade, não O Gui, vamos pegar o quarto da gosminha Olha O que é isso? O quarto da gosminha Vamos pegar isso Pronto Ai, a Júlia tem a faquinha dela, né? Não, a faquinha não O meu Júlia é falado Olha Eu enchi a banheira Sério? Uhum Desliga o porão Daí, ó Uau A gente tem que pegar o negócio do porão, olha Lá em cima É Gente, como sabe? Eu acho que eu vou comer Acho que eu vou comer a pizza Ai, peraí Ai, meu Deus Não, calma Calma de calma aí Calma aí, calma aí Calma de calma aí Olha as notícias, gente Olha só Cliquei pra pular Ai, a gente não deveria ter pulado Gente O Gui, eu vou dormir Falou, valeu Boa noite Boa noite Mas cadê o povo? Só tem um Só tem um menininho Ali na Ó, aqui tem adulto agora Ganhei 40 de vida Voltei Bom dia Eu quero dormir Brincadeira Ai, gente Voltei Voltei Voltando Comendo batata Comendo batata Batata? Nossa Que saudável Batata Meu Deus Homem batata Dormindo Gente do céu E você tá comendo batata processada É, mas realmente Acho que é isso Ok, galera Voltando Voltando ao vídeo Eu quero dormir Mas 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 se comer de vez em quando Não vai mal Não É verdade Aqui, ó Aqui, ó Gente, tome Deixa comigo Aí a pessoa também vai me ajudar Só que eu dou conta Também Prontinho Peguei o dinheiro Pronto Nossa, só isso Eu quero dormir Ela mal matou o bicho Ela quer dormir Eu quero dormir, gente Isso cansa Oxe, que esse negócio cansa Sabia? Eu quero dormir Eu quero dormir Dormi Abra a porta O prendedor Como? Abre a porta Dona Mariqui Bora ser a dupla Que mais fez Sim, que mais ajudou Aqui, ó Vamos cobrir nosso quarto Porque é nosso quarto Ó, você cobrir Essa gente É nosso quarto Exatamente É nosso quarto Aqui, ó Sim Ô, Gui, você ainda tá capindo isso aí? Aqui, ó Vou cobrir esse quarto aqui, ó Pronto A Ju cobre a... A Ju cobre a privada Não sei por quê Gente, tem que cobrir aqui, ó Ó A gente... Não sei pra que é o arco Aqui, ó Pronto Tudo coberto Tem que cobrir até ali Vai o quê, né? Nunca se sabe, né? Bora Vai Vai É Pronto A pessoa já tá cobrindo ali Perfeito Perfeito Ha 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 Aqui, ó Gente, aqui tem que proteger até a porta Tem que proteger everything, galera Negui Tem que sair Everything, galera Ô, negui, protegeu aqui a cozinha Tá, protegei Vou proteger a coisa da sala Gente do céu Ok Pronto A pena que tem uma piscina lá fora A gente não conseguiu Piscina? É, tem lá fora Você não sabia? Não Agora ficou sabendo Mas como é que um ladrão vai surgir a piscina? Não tem como, né? É Like Nunca se sabe, Gui Nunca duvide Nunca duvide Gente, acho que tá botando alguma coisa aqui Você não proteger direito esse negócio aqui da... Ah, não Proteger assim Aí, ó Eu entrei um porão, gente Você entrou? Entrei Isso aí, agora Dá pra entrar, mas você não vê nada Legal Não para de proteger Vamos trilhar a TV, né? Porque Tem como Não tem como, gente Aqui, ó Que tá trolando a gente Que isso daí não vale Peraí, eu vi um dinheiro escondo Dinheiro Dinheiro Acho que deu Deu bom Acho que foi, galera Não sei Deu bom O que protege direito Brincadeira Nossa Aqui, ó Essa janela aqui, ó Tem que proteger mais Aqui, ó Pronto Você fez um Bom Bom Trabalho Bom A gente tirava ótimo O que que é isso, Jô? É, a gente tirava perfeito Aí, olha Deu bom demais Olha, a casa de rato É? Uau Uma casa de rato Uau 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 Ó, gente, agora vai vir Não sei o que Ó, galera Como espiar Vamos ver o shift lock Ó, gente Da última vez Eu ganhei aqui, ó O Gui Nem vem pegar minha pizza Nada Ó, gente Tá todo mundo aqui Eu acho que vai vir Pra nós três Aqui, essa Acho que esse menino Não vai ganhar pizza Por quê? Porque ele não sentou na mesa Hum Gente, eu quero ganhar pizza Eu quase nunca ganho Essa pizza Comando, comando, comando Eu não ganhei Olha a minha pizza O que é? A gente fugindo Eu não quero ver essa pizza Eu não gosto Eu nem gosto de pizza mesmo Eu nem gosto de pizza mesmo Não dormi, né? Eu quero dormir Gente, aqui a gente ganha 40 Eu não tenho uma pizza pra você Não Eu não quero Eu não gosto de pizza Não gosto assim Não Sai, menino Da minha cama Sai 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 Isso, meu amigo Gente, ou a pessoa pode ir ali, ó Vai, pessoa Vai Olha, tá todo mundo servidor nesse quarto Ó Que legal Vamos atacar nós Aqui, ó Só que aqui Eu tenho A minha espadinha E a menina Tem um taco dela Tá Gente, não é o taco Gente, eu lembro de um vídeo meu Que eu lembrei Que eu falei assim Taco Só que eu lembrei do taco de comida Não taco de baseball e tudo mais It's raining tacos I'm out of the sky É dois Olha I need a spy I need a spy I'm out of the sky It's raining tacos Vou dormir aqui Cadê? O que é isso aí? Não pode dormir nada Quero dormir Agora eu vou dormir também Quero dormir Boa noite 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 Abra essa porta Open the door Obrigada Obrigada São nós Pra atacar Na Caramba As barricadas Não atacaram Eles Infelizmente Recompararam Barricadas Aqui A janela Crebrada Crebrada Não vou ficar aqui não Gui Daí de onde que eles saem Viu O que eles fazem A gente jogou esse jogo Bastante vezes Galera Então a gente já decorou O que que acontece Me contei Mas por que que a gente Pisa nos Nos cacos de vidro A gente usa sapato Ah é Ah é Tão 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 Pá Tão Pá 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 Ó Gui Vem se esconder aqui Ó Cadê tu? Aqui ó Aqui ó Dessa vez eu não gostei Adiantar Galera Teve uma vez Que eu e o Gui A gente foi de F Porque seriam adiantados Demais E eu disse Calma Julia Deu Não Eu vou E eu fui mesmo Eu fui mesmo E eu fui de F Vendo por cima Ah Aí a gente A gente Usou os nossos poderes E voltamos É Eu já tô com medo De deixar um trisquinho De mim Ali Sem De fora Ó Ali também tem lugar Ali ó Gente Scary Larry Que o Heitor Assustador Em português Scary Oh my gosh Larry é Heitor Agora Eu não sabia Scary Não Scary É associador No mesmo Mas Larry É Terceito É É É É isso aí Eu tô Funcionando o quadro Galera 3 2 1 Simbora Eu não Eu não Gente Eu sempre vou esperar Essa mensagem aparecer agora Só por garantia Eu tenho Eu tenho Eu tenho o meu taco Meio taco Não Fechar a porta Exato Agora eu vou Eu vou Eu vou Pegar Peguei money Vou pegar Peguei na Peguei money Peguei money Gente Deixa eu ver aqui onde tá o código Alguém me ajuda a procurar Achei Achou Anota aí 5 8 3 8 5 8 3 1 5 8 3 1 Tá 5 8 3 1 Anotei galera Porque é muito importante Né Gui Quatro maçãs Da hora Eu também Da hora Ué Cadê a poçoinha Tem mais uma Aqui O que Tem mais uma pessoa Ué Isso Ela sumiu Ela foi abduzita galera Aqui ó Gente Essa escada aqui Deu acesso pro porão Ok Vem atacar os bichos Pra ganhar dinheiro Ela só pensa nos money Gente Eu quero Eu quero ganhar Eu quero comprar Aquele negócio lá De comida De comida não é Torta Não Esqueci o nome Aquela Aquela de cura Gente O de cura Que cura 70 70 Vocês não viram errado 70 mesmo É muita Vem ajudar aqui Pô Essa menina Não quer ajudar Nós Dinheiro Dinheiro Eu catei o dinheiro Eu não vou comer Gente Porque Aqui Eu só tenho mais três Eu comi sem querer Pode deixar Que eu ataco Pode descansar Pode descansar Pode descansar Vai lá Não Sim Vou matar Catei o dinheiro Olha o cadeado Pode pegar o Cadeado Cadeado Tranca Ah eu catei Ah essa eu consegui Tranca lá Tranca Tranquei Trancou 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 É isso aí galera Isso aí Isso aí Olha a gente Vem no verde Cosminha Aqui vai pro laranja Isso Verde de Cosminha Ó a gente tem três pessoas Certinho pra três Saquinhos de dormir Da hora Que arma você pegou Ah tá O negócio de coisa Eu tenho Uai Negócio não clica Ai ó Ué pessoa Você deita ali na cama Ué Acho que Ok Acho que a pessoa Quer te acordar É Eu só acho Sabe Aqui A gente é a mim Ó Ali ó Acho que eu vou tomar um Eu vou pegar um cookie Que eu já tenho Maçã suficiente Vou tomar um refri também Pronto Gente eu tô quase Full de vida Que legal Eu tô full de vida Boa Prontinho De comer Agora eu tô full de vida Vambora Descansada Deu um tapa Descansada É isso aí Abra pai Ué cadê o cadeado Que você não prendeu direito Esse cadeado Ok bota o código Eu derrubei no chute Derrubei a porta no chute Uau Ok Que demais As portas A porta da frente foi arrombada Deve ser deles que Ficamos sem qual Esquer recursos Errado Temos os guaranás Os refrigerantes Boa Ai abri ó Abri o negócio Da galera Gente eu vou comprar Esse paranoia Ô Gui Você acha que eu compro o que? A vida que cura Você tem tão saguadinho Saguadinho É Sei Ah gente eu vou curar a vida Curei a vida Agora eu tô pobre Ah Gente eu tô O Gui eu tô pobre Tá só tenho 10 De dinheiros Dinheiros É isso aí Ó O Gui a gente Não se esquece do 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 gelo Do gelo Do gelo Do gelo Eu acho que eu vou Eu vou comprar aqui 20 de dinheirinho Não Não compra não Compra batatinha Mas batata Mas não tem dinheiro Pra batata Você não tem Porque você tá pobre Então Tudo bem Tudo bem Ok Compra um Não sei É que eu comprei Tem como comprar O negócio da torta É Que também dá certo Eu acho que eu vou Comprar o da torta Tá Só tenho 10 de dinheiro Agora Eu também Estamos pobres Dá o 10 de aí Dá o 10 de aí Brincadeira Do nada Gente Eu nunca caio Nesse gel Eu caio Automaticamente Do nada Do nada Quantos gelos Você já pegou? Dois Pega esse um ali Da esquerda Não Da direita Da direita Foi errado Vai A gente vai fazer o final A gente precisa De dois De dois votos Vem 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 Rápido Corre Vamos Que vai Corre 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 mais rápido Aê Gente Agora desbloqueamos O final dos ovinhos Isso aí Gente É isso aí que vocês estão ouvindo Não é? É Ok Eu vou fazer a maçã aqui Fazer a torta da maçã Bom Era eu que ia fazer, né Gente É Você tira do forno Também vai ocultar Vai Vai Tira Isso Pronto Gente Agora temos um pedaço De coisa Que tá ficando tarde Peguei uma toquinha Ó Aqui Eu vou Assim Ó Ó Ó Ó Galera Preparem Isso aqui Nossa A torta A torta Cura Dez de vida Boa É que ela tá bem cozida Cadê aqui? Bora 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 Já poupou um tempo Vambora Beer Vai Dá apoio moral Dá apoio moral Aê Dá pra cozinhar mais uma torta, né Você sabe Uma pizza Dá pra cozinhar mais uma torta Olha Uma pizza estragada Aqui, ó Star Wars Hunter Eu consegui mais um Star Wars Hunter Aqui, ó Um prato Ó Aqui você pode fazer mais uma torta Se quiser Ah, eu fazei Vai lá Vai lá Vai lá, Gui Vai lá Você consegue Uma torta De torta Exatamente Gente, vamos ter dois pedaços Aqui, ó Vai, Gui Vai Tem receitinha ali do lado, gente Aqui, ó Boa Aqui, ó, galera A gente sempre faz essa Apple Pie Deixa que eu tire Não Que é outra Outra torta, galera Que é esse Tonto total Eu ganhei um emblema Boa Aqui, a gente tem Temos duas tortas Isso é bom, né, Gui? Gente, eu vou Tomar esse negócio aqui É isso aí Gente, agora vai dar bom, Gui Ah, você tem Nós dois vai dar bom É isso aí Eu tenho uma torta Uma batata Eu tenho Eu tenho uma maçã Eu tenho uma foca Eu tenho um biscoito Eu tenho duas pizzas Eu tenho E eu tenho mais uma torta E uma pizza estragada Uma pizza estragada Uau Gente, eu tenho aqui Quatro coisas aqui Bate no bicho Bate no bicho Bora, galera Tome Ai, ele não toma dor E ele Afasta Ele não tá tomando dor Aqui Outro negócio Da pizza Aqui Vamos pegar a pizza Aqui, ó Peguei um pegaço De novo Aí, ó Não me bate mais Tá vendo? Gente, isso aí Vambora Bate nas costas dele É Tem dor nas costas Tchau Aqui, só venci Vamos esperar Eles rodopiar Vai Aí, bora, bora Bora Ok, dessa vez Eu ia a pizza, tá? Eu já catei Vai que tá quase Senão eu ataco Aqui Tem dor aqui Me abandona Isso aí Uau Nossa Aqui, ó Pronto Pá Você ganhou dinheiro Vamos dormir no porão mesmo Bora Agora eu tenho três pizzas Eu já comi a pizza, gente É isso aí Vai recuperar toda a minha vida agora Aqui, ó Pronto Já tô com vida recuperada Cadê você, Gui? Ah, tá Aqui, gente É muito bom seguir Me peço Top A pessoa vem junto Oi, pessoa Bom dia Tá de noite Mas tudo bem Bom dia Bom dia Bom dia, galera Bom dia É um gato Eu tô fofida Cadê o gato? Seriguinho aqui Ferrou, gente Mas não é um problema Pijaminha Gente do céu Tem um negocinho aqui, ó A bebida O quê? Ah! Bate Gente do céu Ó Ó, que você tá com roupa apropriada Você tá com pijama, né? É Será que ele vai ver aqui embaixo? Não sei Veio Veio Tome Tome-lhe 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 Gente, meu negócio aqui Ele dá um tapão assim na pessoa A gente tem dinheiro agora Pronto Só tem dinheiro Só tem dinheiro quando o negócio É Quando você atacar a pessoa É E a gente não precisa mais Mas é isso Gente, acho que eu vou comer aqui Só um pedacinho de todo Pronto Pronto Comi Mil pedacinhos de todo De comer outro pedacinho de todo Aqui, ó Easter 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 Aê Easter Aê Aqui a gente vai ganhar Porque dois votos E é É Gente, vamos ver aqui Easter O do Easter era bem fácil Que eu já joguei Sério? Eu não Eu joguei assim Só que eu não consegui É mais fácil Gostei Tem um ovo gigante Esse Esse aqui tem um ovinho gigante Só que eu não sei Como que ataca ele, sabe? É só bater nele É só chegar perto dele e bater O 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 Pé de cabra Pé de cabra Ah, é pé É pé de cabra Nossa, a gente Eu tô Vamos Aqui, ó Vamos Vamos lá Ui Que é isso? Olha Que da hora Vamos calar Esse negócio aqui Pra fugir Não Não é isso Eu até também Achava o que era Ah, gente Esse negócio aqui É fake Tá colado Ele vai Ele vai Espanar Aqui, ó Ele vai Espanar Aqui, ó Olha, tem Uma elevadora O que é Melhor você tomar Cuidado Ô, Guimi Explica como funciona Esse paranaué Que eu não tô entendendo Nada Ele vai aparecer Já Tá bom Mas o que que Acontece O que que eu faço Só atacar nele É É Porque Às vezes Ele congela Ah Ele faz Igual o Scarlet Também Sabe aquele Que ele fica Rodou piano E Indo Indo pra nossa frente Então Ele faz isso Só que ele roda Porque ele não tem Ele não tem pé Ele não tem mãozinha Também é só um ovinho Ovinho É Meio grande A moça A moça tá lá embaixo Eu acho A moça não chegou aqui É Aqui Aí, ó Ah, ela foi de F Chanta de ser Que eu vou Bate É É o ovo malvado Ou não Cuidado Eu vou ficar longe Se você me der Não tanto o suficiente Podemos aprisionar Dentro do ovo gelo É isso? É Ele fica congelado Aí a gente tem que coisar Olha as bombas Vai cair bomba Ah, isso daí é bomba Isso A gente não pode ficar perto Gente, sopa Isso daí é no pé Ah, sei que é fácil Gostei É pra fácil Acerte o ovo quando tiver Vai, vai, vai Vai, vai, vai A gente tem que bater nele Bate, bate Aqui Vamos, vamos, vamos Espadinha Bora, espadinha Não quebra não Aí, corre Vai, vai, vai Volta, volta Volta Olha, agora ele vai rodopiar Ou não É Não A gente tem que subir Sobe, Ju Sobe, sobe A gente tem que subir nos trecos Lava, lava Lava Eu não tô entendendo nada Eu escuto lava Aí, ó Vai subir lava Meu Deus Gente O que é isso? Eu vou que vai queimar Gente Relaxa Olha o dele Que ele vai queimar desse jeito Ele vai precisar pingar com o lírio Oxe Ele não vai chegar direto Essa vez, não Pode descer? Calma Calma Só quando a lava descer também Agora desce Pera Dá Dá Desce por aqui Para, 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 para Aqui Uh Que eu tome Todo bicho feio Tome ovo Vai, espadinha Funciona Olha Deu pão demais Corre Eu vou ficar perto de vocês Vocês sabem se ele gosta Parece que o ovo está pronto para atacar Ó, agora ele vai girar Tá Ele vai girar Ele vai rodar, né Oh, mas tu vai quebrar a parede assim Ai 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 Mas, viu, tu vai quebrar a parede assim, tá Pior que vai mesmo Vai ser prejuízo pra você depois, viu Um eau 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 Ué Amigo vai estar com pouca vida Bora, 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 bora Vá Vem aqui, me ajuda Minha espadinha é forte, mas não tanto Aê Ai, meia tá high Deixa eu curar aqui Vamos calmar, eu vou ver esse negócio Aqui, a gente cura 75 Vamos apelar o novo do gel Aqui, ó Consegui ele Vou comer os ré Agora eu tô fulvida Ful demais Ganhamos Legal, né Legal, galera Tome, moço Pra você aprender a quebrar a parede Senão vai ser prejuízo Vai pagar 300 bilhões de reais Exatamente, não, dólares De doura, Liz De doura, Liz Eu acho que ele aprendeu a lição, né Exatamente Então, vamos terminar o vídeo Aqui, ó, gente Mas, gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado E não se esqueça de deixar aqui Se inscrever no canal, gente E o canal do Gui vai estar na descrição Ah, vai estar na descrição do vídeo, né, Gui? Isso mesmo Isso aí, gente Então, esse foi o final Do ovo do mal, gente O ovo maléfico Né? E, gente, ele acabou ficando desse jeito Gelado Nossa, não me diga Eu te digo Ele ficou de lado, galera Ele ficou em um ovo Ovo dentro de um ovo, gente Aqui, ó, literalmente E, gente O outro vídeo que eu joguei esse Ou seja, o outro final Foi com o Pabllo E vai estar aparecendo aqui em cima Ou seja, nos cards Então, clica lá, gente Porque ficou muito legal Então, clica lá Mas é isso aí, gente Então, eu espero que vocês tenham gostado Gente, do seu Gui me põe diferente Juntou com o Gui, né, Gui? Exatamente Então Se inscreve no canal e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau